O Corpus Christi tem tradição, tem legados. A arte de confeccionar tapetes passa de geração para geração. Uma festa conhecida mundialmente e com muitas histórias e personagens. O artista plástico Hélio Floriano participa de Corpus Christi há 35 anos. A arte feita com areia chamou a atenção de Hélio, que desde então tem feito este tipo de arte que encanta. Hélio contou como a arte com areia chegou em sua vida. A gente começou o Corpus Christi através de um grande artista matonense, falecido no final do ano passado, o Pedro Borracha, que ele que fez o primeiro quadro com areia em 1986. Aí a partir de 1987 ele me convidou para trabalhar com ele, aí desenvolvemos o primeiro quadro com areia. e a base do material todo foram da fundição da bambose, areia da fundição da bambose, e terra, esses tons avermelhados, que a gente encontrava aqui na região, no quintal, nas casas aí, algumas areias também nos quintais, a gente passava por aí e pegava. E conseguimos realizar o meu primeiro trabalho em 1987. Essa areia aqui é a mesma utilizada em construção? Isso, é areia comum, areia de reboque, né? E a gente dá uma peneirada nela antes, depois dá uma tingida, agora a gente tinge mais, antes era mais fácil procurar aí na região os tons já naturais, né? Que era muito mais bacana os tons naturais. Mas depois a gente vem com as cores puras também, né? Com o vermelho, com o azul, com o verde, com o amarelo, então a gente tinge e vai mesclando durante o trabalho, fazendo essa mistura de luz e sombra, de tonalidades e todas, para chegar num resultado bem satisfatório. Bem, durante o Corpus Christi a gente vê pessoas trabalhando com várias formas de materiais na mão. Você utiliza, por exemplo, latinhas de refrigerante, de cerveja, de alumínio. Isso vem, isso é uma progressão também dentro, né? Porque olhando você fazendo aí, parece muito fácil fazer. É, realmente o pessoal pensa que é muito fácil. mesmo, mas é o domínio meio complicado. A gente começou lá atrás, era aquela lata ainda de Flanders, né? A embalagem do refrigerante, da cerveja, era de Flanders, era mais dura. Hoje com alumínio é muito fininha, logo, logo trinca o biquinho ali, racha, a gente tem que ficar toda com a tesourinha afinando. Mas tem uma opção também que a gente encontrou, que é aquelas garrafinhas plásticas PET, aquela pequenininha, de cotubinha, que ela é mais curvinha e ela até chega até um resultado até melhor que a latinha. Agora, Hélio, você começou lá atrás com o Pedro Borracha, foi ele que incentivou, que estimulou você a estar há 35 anos aqui fazendo o seu trabalho com areia. E isso continua, né? Porque tem jovens aqui de Matão que estão sendo orientados, treinados por você aqui para isso prosseguir. Isso, é o desejo nosso maior, é o legado, né? Então, o que a gente aprendeu ao longo desse tempo todo, né? Repassar para as novas gerações, para eles darem continuidade, até quem sabe eles, através desse material ou outros materiais, uma linguagem nova, uma linguagem diferente de arte, né? Quem sabe eles descubram também, assim, dentro de si mesmo, como se projetar melhor dentro desse universo, que é a nossa grande festa de Corpos Cristes. Eu já acompanhei muitas pessoas e muitos Corpos Cristes aqui em Matão. As pessoas, quando vêem seus quadros, que normalmente são desenhados nas esquinas, elas dizem que parecem uma magia, e realmente parecem uma magia. Parece-me que você tem as mãos mágicas. É o dom de Deus, né, Beto? É o dom de Deus que a gente coloca em prática nesse dia aí, que é para ele, né? Então, a gente está dando um retorno, né? Do que ele deu para a gente, estamos retornando para ele com qualidade, com satisfação, com cores, né? Com formas maravilhosas. Bem, nós temos a imagem aqui de você fazendo um quadro, a gente vai colocar essas imagens. Aí você fez riscos, circunferências, quadrados, o que é isso? Isso aí é um exercício, né, para os novos, né, que estão aqui na oficina hoje, de domínio da ferramenta. Então, são linhas retas, linhas curvas, né, circunferências, que vai usar ao longo do trabalho composto, né, no feitiço da obra. Então, dominando as linhas retas, as curvas, circunferências, os quadradinhos, essas coisas, então a pessoa domina melhor a ferramenta e consegue um resultado, assim, até mais rápido na hora de confeccionar o tapete, o quadro, no caso, né? Hélio Floriano também deixa seu legado, ou pupilos, como queiram. Renan Augusto é desenhista realista, desde sempre, segundo ele. Quando teve o primeiro contato visual com a arte em areia, não teve dúvidas. Decidiu ampliar seu lado artístico. O meu trabalho se chama desenho realista. Eu já trabalho com desenho há mais de cinco anos, já profissionalmente, vendendo encomendas. E eu desenho desde quando me entendo por gente, sempre desenhando, sempre fazendo isso. E eu fui aprimorando até chegar no nível em que eu estou hoje. E no desenho realista... A partir daí você começou a conhecer outros meios de desenho, inclusive esse de areia. E resolveu fazer? Sim. Aí eu vim, apresentei meu trabalho para a Casa da Cultura, como o senhor falou. E eles me chamaram para vir fazer esse tipo de trabalho também. Você já teve contato com areia, como é que é? É mais fácil você pegar no lápis e fazer o teu realista? Ou é mais fácil fazer isso? Como é isso daí para você? São... A técnica é parecida e a dificuldade é diferente. No lápis, para quem nunca pegou no lápis, você vai sentir mais dificuldade. Porque para você fazer a passagem de um tom para o outro, você tem que ter uma habilidade maior na pressão da mão. Aqui também, na areia também, você vai ter que ter uma habilidade na pressão da mão, na precisão do braço inteiro, né? Só que ela mistura um pouco mais fácil. Ela deixa um degradê mais bonito, mais fácil de conseguir. A história de Felipe em fazer arte com areia começou há 10 anos atrás. E ele mesmo contou a nossa reportagem, como tudo começou, nessa arte com areia. E que seu primeiro desenho foi o símbolo do tímido coração. O São Paulo. 10 anos atrás eu fazia aula de pintura pela Casa da Cultura. E eu estava na aula de pintura enquanto eu via uma aula do Hélio, que acontecia do lado de fora. E aí eu comecei a olhar aquilo. A minha professora perguntou se eu queria lá participar. Aí eu fui, participei, gostei. E naquela época o Hélio tinha falado que havia quadros para se fazer na festa do Corpus Christi. Aí eu abracei a ideia, quis fazer um quadro e eu fiz. Qual foi o primeiro quadro que você fez quando... Deu uma espiadinha ali do que o Hélio estava fazendo. E qual o primeiro quadro que você fez em Corpus Christi, você lembra? No dia da aula, que foi o primeiro contato com a areia, eu acabei fazendo no desenho, no chão, com a areia, um desenho do símbolo do São Paulo. Foi 10 anos atrás. E o quadro acabou sendo um cálice, com mão segurando ele. O quadro que você fez em Corpus Christi, com mão segurando ele.